Rádio Revolução, Carnaval 2022, com citação da Santa Cruz, vamos conversar com o Mestre Salah Mosquito, que Santa Cruz queria o Coenredo fazendo uma bela homenagem ao nosso querido Vitor Gonçalves. Mosquito, queria que você falasse do trabalho que você desenvolveu nessa noite aqui e também falar dessa bela homenagem. Boa noite a todos, é uma honra estar falando com vocês aqui hoje. E a Santa Cruz está aí, a escola está bonita, nessa belíssima homenagem ao ícone da TV, um ator negro que exalta muito a nossa cultura, Milton Gonçalves. E a gente está com um trabalho tradicional, que nós somos um casal antigo, e graças a Deus ensaiamos bastante, e vamos galgar os 40 pontos aí nessa pista hoje. Mosquito, como é que está sendo para você poder celebrar esse retorno ao Carnaval da escola de Santa Cruz? É um retorno com gosto de vitória, né? Depois dessa pandemia, dois anos parado, o adiamento do Carnaval em fevereiro, e agora nós vamos conseguir mostrar o nosso trabalho, graças a Deus e a toda a Sagrada. Então, pode ter certeza que, quesito, mestre, senhora Porto Bandeira, o 10 está garantido. Se Deus e os orixás se permitirem. Forte abraço. Outro, obrigado. Obrigado.